Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Michelle do blog Michelle's Design, que vocês já conhecem E hoje eu vim trazer uma receita pra salvar qualquer cabelo Cabelo elástico, cabelo danificado, cabelo com química, cabelo sem química Cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo crespo Pra todo tipo de cabelo, essa receita vai funcionar de uma forma que... Então, continue assistindo esse vídeo A receita que eu trouxe hoje, eu adaptei e eu vi lá no canal Que eu vou estar deixado linkado aqui embaixo, do canal onde eu peguei Eu meio que adaptei pra o que eu tinha aqui e funcionou da mesma forma Cabelo com luzes, cabelos loiros, cabelos com ENE que tá super danificado Pra quem tá iniciando no ENE e quer tratar do cabelo Cabelo não sente tanto a química Pra cabelo que tem progressiva Pra pós-ENE, pra quem tá com cabelo danificado Pra quem teve corte químico Pra quem é cacheada, vai dar uma super definição Vai restaurar o cacho Pra quem tem cabelo crespo, que precisa de oleosidade E pra todo tipo de cabelo Então, essa receita é daquela que tem que ser compartilhada Então você já compartilha aí com a sua amiga Nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook Manda no privado pras amigas Essa receita é uma reconstrução Ovo e óleo extra virgem Eu vou dizer pra vocês mais ou menos a quantidade dos ingredientes Um ovo e o óleo extra virgem Pode ser o azeite, o óleo de coco Tem gente que vai testar também com óleo de rícino Eu nunca testei, então não dá pra me dizer pra vocês Se realmente funciona da mesma forma Mas o que eu recomendo mesmo Que eu sei que vai funcionar É o óleo de coco e o azeite extra virgem Então você vai quebrar um ovo lá com clara, com gema, com tudo Adicionar umas duas colheres do óleo Se o seu cabelo for liso Então você não coloca duas Você coloca só uma Porque cabelo liso naturalmente já tem uma oleosidade Cabelos cacheados e crespos Um pouquinho mais de danificado Aí você coloca duas Porque esses cabelos pedem um pouquinho mais de óleo Então uma colher se o seu cabelo já estiver oleoso Se for cabelo liso E duas colheres se o seu cabelo for crespo, cacheado Ou estiver um pouco mais de danificado, tá bom? Aí se você quiser potencializar essa mistura Se você colocar uma ampola de reconstrução Qualquer ampola que vocês tiverem Pode ser da Skaf, pode ser da Niel, da Pantene Qualquer ampola que você tiver em casa Vocês podem estar utilizando Ou uma máscara que vocês tiverem Que seja potente aí na casa de vocês Ou até mesmo o Iemasterol Então qualquer dessas opções aí Só pra dar uma suavizada no cheiro do ovo Só pra dar uma misturada legal E pra dar uma potencializada Você coloca Mas não é tão essencial assim não, tá? Pode ser máscara, é maestral Qualquer coisinha assim Vocês acrescentam nessa mistura E daí, o que vocês vão fazer? Colocar do comprimento até as pontas Não levem pra raiz do cabelo Porque como eu falo pra vocês Quase nada vai pra aqui, pra raiz Vocês vão... Porque quando você traz coisa, resíduos pra cá Pode entupir os bulbos capilares E impedir o crescimento do cabelo Dá oleosidade Pode trazer caspa Tudo isso Então não tragam pra cá, tá bom? Geralmente as partes que estão danificadas E que precisam de atenção maior São essas partes E as pontas Você vai colocar daqui pra baixo Vai enluvando Enluvando, enluvando Talvez Pode ser que fique um pouco pesado Se você for pentear Isso é normal, tá? Se for pentear Pode ser que fique um pouquinho pesado Duro Não tem problema Você para Pra não quebrar o cabelo E bota a touca E deixa por uma média de 30 minutos Eu recomendo que vocês usem aquela touca Que dá aquela potencializada Aquela touca térmica Ou se você não tiver a touca térmica Use uma touca normal E coloca a toalha por cima Que vai funcionar também Ou bota só a touca E passa o secador Que dá uma potencializada muito boa Deixa por 30 minutos Depois lava E vem aqui me contar Qual foi o resultado Gente, o cabelo fica outra coisa Tudo isso por conta Principal do ovos Que é cheio de proteína É cheio de vitamina E que dá essa renovada Nos fios Nas cutículas Dessa fortalecida toda Nos cabelos O azeite Ou o óleo Qualquer óleo extra virgem Ele também vai dar essa renovada Aquele efeito de humectação Que a gente já faz lá no cronograma Então Ele adicionado ao ovos Ele só dá essa potencializada De humectação Ele dá esse brilho Ele dá esse movimento Ele dá essa sedosidade Toda que o cabelo pede E a máscara que você colocar Ou a ampola Só vai dar um potencializado a mais Nesses dois agentes juntos Mas é claro que As ampolas e máscaras São opcionais Eu coloco só pra dar esse cheirinho a mais Depois que você retira a mistura Você pode lavar com shampoo E com o seu normal E não fazer nenhuma hidratação Porque o cabelo já está hidratado Nutrido E reconstruído Mas você se incomodar Um pouquinho com o cheiro Que não fica tão forte Tá bom? Se você se incomodar Não tem problema Você faz uma hidrataçãozinha Bem leve Com aquela hidrataçãozinha Barata que você tem em casa Da Canechon Da Novex Essas hidratações baratinhas Você passa Não passa mais na construção Faça uma hidrataçãozinha Boa Tranquilinha Pra dar esse cheirinho E o cabelo de vocês Vai estar pronto pra balada Pronto pro dia a dia Pronto pra faculdade Pro trabalho Pras fotos Pra tudo Então É essa dica que eu tenho pra vocês Se você gostou Deixe o seu like aqui embaixo Não se esquece De se inscrever aqui no canal Porque eu vou trazer Muita dica Barata como essa Com coisinhas que vocês têm em casa Então já se inscreve aqui no canal Se você tem algum problema Com o seu cabelo E não sabe como resolver Comenta aqui embaixo Que aí eu vou gravando o vídeo Pra dar essas diquinhas pra vocês Pra cabelo quebrar disso Cabelo ressecado Queda de cabelo Então já comenta aqui embaixo Que aí eu vou gravando Esses videinhos pra vocês Tá bom? Beijo Tchau